Uou, uou! Sejam muito bem-vindos ao melhor e mais esperado quadro desse Brasil, o seu degustação de memes, degustation of memes, degustación de los memes. Degustação de memes. Estamos chegando aproximadamente a nossa marca de 20 degustações de memes e conseguimos a incrível marca de 20 degustações de memes e sem ser cancelado. Realmente um marco para uma pessoa como eu não ser cancelado na internet, 6 anos na internet e eu ainda não fui cancelado, que coisa mais maravilhosa. Talvez porque eu não seja relevante o suficiente, talvez. Mas não fui cancelado, portanto, Rua Station, canal 5 estrelas, deixe seu like imediatamente, inscreva-se se não for inscrito ou inscrita, porque hoje começaremos o degustação de memes. E você deve estar se perguntando, por que que Sozones não está de terno hoje? Bom, eu tenho, obviamente, como sempre, uma grande explicação para mostrar por que que eu não estou de terno. Porque eu estou com preguiça, então não coloquei o terno, fiquei de roupão mesmo, Deus abençoe quem não usa terno também, tá bom? Não só quem usa terno, quem usa terno também e quem não usa também. Eu não sei mais como começar um vídeo, gente, desculpa, 6 anos na internet equivalem a 60 anos na vida real, eu tô velho, eu tô caquético. O que que eu costumo fazer na degustação de memes mesmo? Solta a vinheta, é isso, vinheta. Esta batalha será lendária. Maluco que bebe água gelada com house preto versus maluco que come pimenta com molho de pimenta. Uma batalha que nenhum dos dois vai sair vivo no final. Eu não sei nem por que que estão fazendo essa batalha, se eles querem se matar, porque que eles simplesmente não continuam fazendo exatamente o que eles estão fazendo ao invés de brigar um com o outro. Mas tudo bem. Eu não fazia a menor ideia que existiam pessoas tão sem a menor concepção do perigo pra fazer coisas como essas, mas se existem, tudo bem. Quero que vocês aí, sei lá, mano, não faço a menor ideia. Eu ia dizer que era que vocês se matem em pai, mas daí vai ter gente chegando aí dizendo... Mas quem quer água gelada e house preto e pimenta, molho de pimenta, aí, mano, vocês façam o que vocês quiserem. Eu quero mais é que vocês se fo... Essa é a nossa nota de 200 reais. Vocês já pararam pra pensar sobre essa treta toda da nota de 200 reais? Enquanto eu tiro o fone, porque eu não faço a menor ideia do que eu comecei de fone isso aqui, se eu não vi nenhum vídeo ainda, mas tudo bem. Pra quem não tá ligado, o Banco Central do Brasil, eu acho que foi o Banco Central, mas enfim, anunciou que vai ter agora uma nota de 200 reais. Você deve estar se perguntando por quê. Bem, de acordo com o Banco Central, é porque muitas pessoas estão fazendo compras de cédulas, ou seja, de notas mesmo, no dinheiro, por causa da pandemia. Eles estão comprando muitas coisas importantes pra casa e tudo mais, né? Então, pra controlar a circulação de moedas e cédulas no Brasil, eles estão fazendo uma nota de 200 reais pra que a inflação não vá lá em cima. Algo em torno disso, quem sabe a economia sabe melhor que eu. Mas agora eu parei pra pensar uma situação que eu vi no Twitter e eu realmente não tinha uma resposta pra essa situação. Vamos supor que você vai na venda do seu Bernardo ali na esquina e você pede uma coca e você só tem uma nota de 200 reais e o cara vai ter que te dar o troco. Ele não tem troco. O que que acontece numa hora dessa? Ele tem que te dar coca de graça ou ele não pode te vender ou o que aconteceu? Ou ele vai ter que assaltar alguém na rua até conseguir o troco que ele tá te devendo? Eu realmente não tenho uma resposta pra essa pergunta, mas para pra pensar, hoje em dia as cocas estão tão caras que eu acho que 200 reais não deve nem dar troco. O americano ganha do lobby inteiro de japoneses no Mario Kart. O americano que ganhou. Eu me tornei mais poderoso do que qualquer Jedi poderia se tornar. Aí tem um comentário do GG Domangui. Um cara que ganha de um japonês em qualquer coisa merece toda a fama e respeito do mundo. É mais ou menos, mais ou menos. Sabe, o asiático quando ele ganha, ele fica meio que tipo... E quando o americano ganha, ele fica meio que tipo... Então eu não sei se isso é um fato a se comemorar. Eu vou ficar na minha. Eu sou Team Japão nesse. Tá aí, tá bom? É um fato impressionante? É, mas eu quero ver você manter a coroa, parceiro. Ainda mais contra 11 japoneses que devem estar loucos pra te matar na próxima. Matar no Mario Kart, mas tudo bem. Um dia uma garota me chamou de gay e eu respondi... Tira a roupa que eu te mostro quem é gay. Ela tirou, eu vesti e arrasei com o look daquela piranha. E pensavam que eu estava na pior. E tá errado? Ele realmente mostrou quem é gay, ué. Dia 6 de agosto fará 10 anos que o Vector está na lua. Quem é Vector? Pessoas não gamers. Eu amo aquele elfo verde chamado Zelda. Gamers. Na verdade não, na verdade não. Faz tanto tempo que a gente tá ouvindo isso. Desde os anos 90 já. Eu já tô naquele tipo de... Já nem dói mais. Tô que nem o Obito. Já nem dói mais. Não dói mais. Isso aí já foi. Já, já. É o Zelda. É o Zelda. O Zelda salva a princesa. É isso. É o Zelda. Foda. Facebook, insira sua nova senha. Eu, meu pau. Facebook, senha muito curta. O mais foda é quando você vai criar um nick no jogo e perde a paciência. Coloca seu cu só de raiva e aparece seu cu está sendo usado. A internet e as máquinas sempre estarão um passo à nossa frente. O cara botou os dedos numa bola de boliche. Aí a bola rola assim. Senpai. What the fuck? Rapaz, de onde vocês acharam isso, velho? Feliz Navidad. Essa é a tirinha doente de filha da puta. Quem teve a criatividade de fazer um negócio desse? Eu não consigo entender. O que se passa na cabeça de um ser que faz uma coisa dessa, uma tirinha dessa? Vejo rendais, sim. Quem kawaiizou uma bola de boliche? Usei a gíria certa, é kawaii? Sei lá, mano. Equilíbrio. A cena do Avengers Infinity War perfeitamente balanceado. 59 mil likes, 59 mil dislikes. A internet é o melhor lugar do mundo. Posso provar. Só mostrando essa imagem. Que obra-prima. Nada disso teria sido possível sem a ajuda de quase 120 mil pessoas que tiraram o tempo aí do seu dia pra vocês poderem manter perfeitamente balanceado o like e o dislike. Nesse ritmo frenético aí, internet, você terá pra sempre o meu apreço. E eu amo você do fundo do meu coração. Você ganhou um upvote com esse meme, inclusive, porque, pelo amor de Deus, eu me senti feliz de ver um negócio desse. Homem que sentou em tilápia sem querer, precisa fazer cirurgia para removê-la de seu ânus. O que eu acho mais bacana é o seguinte. Antes da internet, a gente não sabia quantas pessoas efetivamente enfiavam uma tilápia no ânus. Agora nós sabemos que esse tipo de gente existe, por causa do advento da internet. Então, para pra pensar. Antes da internet, o que será que as pessoas não enfiavam nos seus rabos? Porque um cara enfiou uma tilápia no ânus. Quer dizer, ele sentou em cima de uma tilápia, né? Quantas pessoas não devem ter sentado acidentalmente em cima de uma tilápia e nem se deram conta, né? Não é, né? Parando pra pensar, o cara nem se deu o trabalho de inventar uma mentira boa, mano. Como é que você vai sentar e a tilápia vai entrar certinho na sua bunda? Suas nádegas ficam com... Cara, eu não tenho... Eu não preciso explicar um negócio desse. Na frase, o homem comprou maconha, quem é o sujeito? Se você pensou o homem, você foi tapeado. Nunca se esqueça, maconheiro não é gente. Ah, não? Vocês botaram memes do ProHerd no Reddit. Eu estou começando a ouvir. Hã? Hã? Sai daqui, sai daqui imediatamente. A lá, a lá, a lá. O melhor desse vídeo é a cara que ele faz. Rapaz do céu, o que vocês botaram pra nós aqui? Esse é um dos cosplays mais incríveis que eu já vi na minha vida. E olha que eu conheço esse cara e eu sei do que ele é capaz. Mas isso aqui, meu amigo, isso aqui é genialidade num outro nível. Isso aqui é o nível 99 do cosplay. Se você passa o dia vendo memes, o cara do FBI que vigia você passa o trabalho vendo memes. Ohô, o senhor do FBI que está aí vigiando a gente nesse exato momento. Parece que o seu trabalho não é tão laboroso agora, não é verdade? Olha aí, segundo! É legal ficar espionando a gente o dia inteiro, né? Mas daí você vai reportar pro seu chefe e o seu chefe... O que ele fez hoje? Você vai dizer... Meu bem nisso. Né, mano? É, eu estou falando pra você mesmo aí, Google. Você que está ouvindo eu no meu celular aqui nesse exato momento, no meu microfone. Como é que nós estamos, Google? Tudo bem com vocês? Como é que está a mãe de vocês? Vocês querem me ouvir? Vocês vão me ouvir. Mas vocês vão ouvir tudo que eu tenho pra dizer e não vão falar nada em troca. Google, pau no seu cu. Vocês que se f***am. Vai se f***er você, seu velho. Um de queijo caseiro. Cada um, um real. Três por cinco. Aqui é o Brasil. Aqui é o Brasil e a gente pratica... Stories. Tem um amigo meu que uma vez, ele não queria comprar um saco de arroz por quatro reais, mas ele aceitou comprar três por doze. Porque estava barato. True story. É sério. Aqui viemos para o inferno. Turma da Mônica mais uma vez. Enfim. Vocês zoaram uma menina chamada Mônica e um garoto chamado Humberto. Ué, a Goldush eu até entendo. Mas o Humberto nunca falou nada? Meu Deus. Eu não entendi. Não entendi. Se vocês não entenderem, deixem nos comentários. Eu realmente não entendi. Eu estou tentando. Eu sinto que a resposta está bem na minha cara e eu não a estou conseguindo entender. Rinegan. Zoringan. Agaragun. Bitch, agaragun. Não me sei, homi. Esse aqui é o melhor dojutsu da história. Agaragun, bitch. Não me sei. Não me sei. Eu me perdi na bandidagem. Desculpa. Aquele seu amigo que morre e fica te falando o que fazer. Morto não fala, desgraça. Se você morreu, fica quieto. Ou digita no chat. Ou simplesmente não fala absolutamente nada porque o morto não fala. Já me veio aqui uns pensamentos de uns momentos que eu não quero lembrar. Portanto, maratona essa playlist que eu garanto que você não vai se arrepender. Continue assistindo vídeos de qualidade porque esse daqui tem uma qualidade gigantesca. Então, nós temos que manter a qualidade com esses vídeos aqui. Então, playlist para ser maratonada. Clique aqui agora. Clique, 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 clique. Clique, clique.